Quando eu fui convidada pelo tio Paulinho, bloco rap, para participar do Carnaval de Salvador, eu fiquei tão emocionada porque é um carnaval democrático, é um carnaval para todo mundo, né? Quem pode, compra o seu abadá, fica dentro da corda. Quem não pode, está pulando, está se divertindo, está curtindo o artista, está ouvindo a música. É aquela pipoca animada, é estar em contato com as pessoas, com o grande público. É uma grande emoção. Aí eu simplesmente cumpri minha missão lá em São Paulo e falei, agora vou me dedicar ao Carnaval de Salvador. Isso já faz sete anos. É uma grande paixão. Toda vez que eu entro na avenida com o bloco rap, meu Deus do céu, sempre é uma emoção diferente. Qual é a novidade que o bloco rap está reservando para esse ano? Ah, eu acho que são as músicas novas, o repertório que traz novidades. Eu não canto só as músicas que eu cantava para as crianças, mas também os grandes sucessos de outros artistas que estão estourados no Brasil, não só aqui na Bahia. Acho que as pessoas vão gostar bastante. Música 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 Música